Palmo 56 Hino de Davi ao regente do coro com a melodia de A Pomba Calada em Terra Distante escrito por Davi quando os filisteus o prenderam na cidade de Gat Tem misericórdia de mim, ó Deus pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo o dia inteiro eles me atacam e são muitos os que lutam contra mim quando estou com medo eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido confio nele e não terei medo de nada o que podem me fazer simples seres humanos? o dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar eles se reúnem em lugares escondidos olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar ó Deus castiga-os por causa da sua maldade mostra a tua ira e derrota essa gente tu sabes como estou aflito pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas será que elas não estão escritas no teu livro? quando eu pedir a tua ajuda os meus inimigos fugirão uma coisa eu sei Deus está comigo eu louvo a promessa de Deus a promessa de Deus o Senhor confio nele e não terei medo de nada o que podem me fazer simples seres humanos ó Deus eu te darei o que prometi eu te darei a minha oferta de louvor porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado assim ó Deus eu ando na tua presença eu ando na luz da vida